Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando do interesse do Vasco no atacante do Atlético, Allan Kardec. É isso mesmo, segundo informações do Central da Bola, o Vasco teria interesse na contratação do jogador, já que o Allan Kardec já passou pelo Clube Carioca e deixou boas impressões. Foram aproximadamente 11 gols, 5 assistências na passagem que ele teve pelo Vasco e o time carioca está buscando um centro-avante no mercado. Além do Allan Kardec, o Vasco também está estudando outras opções. A informação que foi divulgada nos bastidores é que inicialmente o Filipão pediu um tempo pra diretoria do Galo pra avaliar o jogador. O Filipão gosta do Allan Kardec e quer ver ele em campo mais vezes, quer dar algumas chances para o jogador que acabou de retornar de lesão e marcou um gol na derrota do Atlético pra equipe do Fortaleza. Eu postei a seguinte informação lá no meu Twitter, acompanhe comigo. O Atlético especulado no Vasco, o atacante Allan Kardec tem 14 jogos e 3 gols marcados pelo Atlético. Seu contrato se encerra no final do ano e a partir da próxima semana, o atleta poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas o desejo do jogador hoje é permanecer no Atlético e dar a volta por cima no clube. O grande problema do Kardec, galera, foram as lesões. De 10 meses que ele esteve no Atlético, 2 meses ele ficou disponível em campo e a lesão que ele teve, infelizmente, tirou ele 8 meses. Ou seja, realmente um custo-benefício muito ruim. Não é culpa do jogador, não é culpa da diretoria, ninguém imagina que o jogador irá se lesionar. Isso acontece do nada. Aconteceu com o Rabelo, aconteceu com o Arana, já teve diversos outros jogadores que passaram pelo Galo e tiveram lesões que não eram esperadas. Mas a minha grande pergunta para você nesse momento é o seguinte, vale a pena renovar com Allan Kardec? Ele que hoje tem 34 anos, contrato se encerrando no final do ano avaliado em 500 mil euros, você acha que o Kardec ainda pode dar a volta por cima no Atlético e virar o homem gol que a equipe precisa? Ou você acha que se aparecer oportunidade, o Galo deve negociar o jogador? Comenta para mim aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa a respeito disso, beleza? Agora vamos mudar de assunto e trazer outra informação para vocês, referentes ao Allan. Vazou os números da negociação com o Flamengo, inclusive os valores que o Atlético vai receber. Antes, eu tenho uma dica especial para você, que é registrar os seus palpites nas principais ligas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e do futebol mundial, com as melhores cotações no mercado, com partidas ao vivo, direto da plataforma, não perde tempo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você fazer o seu cadastro na Braxbet, que é a plataforma que mais vem crescendo aqui no Brasil. Tudo isso porque paga na hora, via Pix, sem nenhuma burocracia e tem total credibilidade. Não se esqueça, o primeiro palpite é por nossa conta, na conta do nosso embaixador, que é o Hever, R$10,00, para você palpitar no jogo que você quiser. É só fazer o seu cadastro, seu primeiro depósito e depois correr para o abraço. Agora, vamos trazer a informação referente ao Volante Alamo. Todo mundo sabe, o jogador está sendo negociado, já chegaram a um acordo para vender o jogador para o Flamengo. O que ninguém sabe é os valores exatos que o Atlético vai receber. E a partir de agora, eu vou revelar para vocês, conforme a informação que eu postei lá no meu Twitter. Está na tela? Acompanhem comigo. Sobre os valores da negociação do Volante Alamo com o Flamengo, o Thiago Fernandes, lá dos donos da bola, revelou que o Atlético ficará com 6,5 milhões de euros, aproximadamente R$34 milhões pelos 70% dos seus direitos econômicos. O valor fixo é de 8 milhões de euros, sendo que 1,5 milhões de euros serão divididos entre o Alamo, o seu agente e também o Liverpool. O Galo, lembrando, ainda poderá receber mais 1 milhão de euros através de metas estabelecidas no contrato. Galera, infelizmente é isso. O valor total da negociação, nesse primeiro momento, o Galo vai ter direito a 6,5 milhões de euros. Depois, com o passar do tempo, o Galo pode receber mais 1 milhão de euros, que são metas estabelecidas no contrato. Então, se a gente for somar essas metas estabelecidas no contrato, que eu tenho certeza que o Alamo vai conseguir bater, porque é relacionado ao número de jogos. Então, quando o Alamo bater determinado número de jogos, que ainda não foi revelado, o Galo ganha mais 1 milhão de euros. Então, somado a esses 6,5, na totalidade, o Galo vendeu o Alamo para o Flamengo, da sua parte, dos 70%, 7,5 milhões de euros, o que daria hoje algo na casa de 40 milhões de reais. Só para você ter uma base, está um pouco acima daquilo que o Transfer Market prevê para o jogador. No Transfer Market, o Alamo, 100% dele está avaliado em 7 milhões de euros. Ele que tem 26 anos e queria deixar o Atlético para ficar no Galo. Ele pediu um aumento de salário, ele não obrigou o Atlético a vender, mas deixou claro que se fosse bom para o clube, bom para ele, ele gostaria de ser negociado. Quero saber a sua opinião a respeito dessa informação, dos valores referentes ao Alamo. Comenta para mim aqui embaixo, que vou fechar o vídeo, falando de Lucas Prato. É isso mesmo, o urso está livre no mercado. A TNT Sports postou, um dos ídolos da história recente do Vélez, Prato vai rescindir o seu contrato com o time argentino e ficará livre. Caberia de volta no futebol brasileiro? Pouco tempo depois, foi confirmado, Prato já está livre no mercado. E sabendo que o Atlético vai buscar um centroavante na metade da temporada, que o Allan Kardec tem contrato apenas até o final da temporada, vários torcedores começaram a brincar com a possibilidade do Prato voltar, a comentar esse assunto, a debater nas redes sociais se o Prato seria ou não uma boa para o Galo. Vamos então ao Transfer Market inicialmente, que eu vou trazer a minha opinião. Ele está avaliado hoje em 400 mil euros, tem 35 anos e está livre no mercado. E ele deixou muita saudade nos torcedores do Galo, mas já tem aproximadamente nove anos que ele deixou o clube. O Prato hoje não é o mesmo Prato de antigamente, mas é claro que o Prato joga mais que o Allan Kardec, na minha opinião. Agora, eu gostaria de ver ele no Galo novamente no futebol profissional? Eu deixei clara a minha opinião nas minhas redes sociais. Eu falei o seguinte, eu gostaria muito que o Lucas Prato jogasse no jogo das lendas do Galo na Arena MRV. Pelo Galo foram 107 jogos, 42 gols, 7 assistências e 2 títulos conquistados. Galera, venhamos e convenhamos. Gosto demais do Prato, é um cara que deixou saudades. Tenho ele guardado no meu coração como um dos jogadores importantes da história do Atlético, que deixou muita raça, deixou muita vibração, muita vontade dentro de campo. Mas cá pra nós, não dá pra trazer o Prato novamente pra jogar no Atlético como profissional. Na minha opinião, inclusive, eu acho que ele poderia ser convidado para o jogo das lendas se viesse a aposentar, mas a informação que eu tenho é que ele ainda vai buscar o último contrato da sua carreira. Mas e você? Pensa diferente de mim? Você acha que o Prato ainda daria um caldo aqui no Atlético? Deixa a sua opinião aqui embaixo, seu comentário, o que você acha a respeito disso. Não esquece, antes de sair do vídeo, de deixar aquele like, de se inscrever no canal, que eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.